O item 9, processo 4815-5481-2007-10, aprovação do manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, versão 2012, após análise das contribuições da audiência pública nº 3 de 2012. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Em conformidade com a Lei nº 9.991-2000 e alterações posteriores, as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição, as concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica e as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, todas elas são obrigadas a aplicar, anualmente, percentual mínimo da Receita Operacional Líquida, a ROL, em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Setor de Energia Elétrica, o PID, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEL. Em 13 de maio de 2008, a ANEL editou a Resolução Normativa 316, que aprovou o manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, versão 2008. Em 10 de fevereiro de 2011, mediante o despacho 512, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, aprovou o Manual de Orientação dos Trabalhos de Auditoria Contábil e Financeira dos Projetos, Projetos e Planos de Gestão e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento PID e Eficiência Energética, versão 1, 2011. Com vistas ao exame e adequação dos valores apresentados nas Contas Contábeis e Controles Auxiliares, a comprovação de sua devida aplicação nos projetos de PID e eficiência energética, assim como na análise quanto à adequação dos projetos e planos de gestão e do Programa de PID e Eficiência Energética. Em 31 de janeiro de 2012, esse colegiado decidiu pela instauração da Audiência Pública nº 3, 2012. Essa Audiência Pública objetivou obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, versão 2008. O prazo para recebimento de contribuições foi de 2 de fevereiro a 16 de março de 2012, com a sessão presencial realizada na cidade de Curitiba, no dia 14 de março de 2012. Ao fim desse período, a ANEL recebeu 752 contribuições de 42 agentes, um número relevante de contribuições, com sugestões de empresas do setor de energia elétrica, associações, universidades, centros de pesquisas, consultoria e também de consumidores. Registro, senhores diretores, que na sessão presencial, foram realizadas 17 exposições orais, com apresentação de comentários e contribuições. A Procuradoria Geral da ANEL, ela chancelou a minuta de manual. É o relatório. A informe vai ter apresentação técnica, promovida pela área, vai ser promovida pelo superintendente, o doutor Máximo. Boa tarde a todos. Pode, então, passar ali para o próximo slide, por favor. Bom, então, trata-se do aprimoramento da regulamentação em vigência, a resolução normativa nº 316, que é de maio de 2008. Então, estamos fazendo aprimoramentos e passou por um processo, então, de audiência pública, como já mencionado ali, no período de 2 de fevereiro a 16 de março, com a realização de uma audiência presencial, no dia 14 de março deste ano, lá em Curitiba, aproveitando a presença de boa parte dos agentes e seus parceiros, no primeiro encontro de P&D dos agentes do setor elétrico. Recebemos 751 contribuições de 39 diferentes instituições, entre as próprias empresas do setor, associações, universidades e também de consumidores, das quais 54 foram acatadas integralmente, representando cerca de 7%, 218 acatadas parcialmente, 29%, e o restante, cerca de 64%, não foram acatadas. Próximo slide, por favor. Bom, entre as principais alterações, destaca-se a exclusão da fase de avaliação inicial, que é opcional e simplificada. E as razões pelas quais, para explicar as razões pelas quais estamos sugerindo essa exclusão, algumas premissas e fundamentos da regulamentação vigente. Primeiro, o que se buscou lá em 2008, foi uma simplificação de todo o processo, em particular da questão da avaliação dos projetos. Também se procurou dar maior liberdade, autonomia e responsabilidade para os agentes. E uma gestão focada em resultados, menos esforços para processos e procedimentos, avaliação de propostas e ênfase, foco em resultados, particularmente na avaliação de resultado. Como era uma mudança bastante, digamos assim, até radical em relação à sistemática anterior, entendeu-se por bem, foi um pleito dos próprios agentes, de que se estabelecesse algum mecanismo de transição. Então, essa avaliação inicial, que era opcional, mas acabou sendo adotada por boa parte, a maior parte dos projetos solicitam essa avaliação, foi um processo de transição como um fator de mitigação do risco inerente a essa mudança. Próximo, por favor. Temos um histórico aí, então, de avaliações de quatro anos já, da publicação da Resolução 316, cerca de 1.500 projetos cadastrados na ANEL, dos quais mil solicitaram a avaliação inicial, e várias interações aí com os agentes e entidades executoras e seus parceiros sobre esse assunto, e, a partir desses fatos, o nosso diagnóstico, a nossa percepção é de que essa avaliação, apesar do termo simplificada, ela não é tão simplificada do ponto de vista procedimental. Ela se mostra complexa, tem um custo associado, um trâmite, e, o mais importante, pouco eficaz. Ela acaba, na maioria das vezes, se prestando para o fim que deveria ser, porque, muitas vezes, pela dificuldade de se colocar elementos descritivos que caracterizem, de fato, a relevância, o mérito do projeto, acaba tendo uma nota ou um conceito na fase de avaliação, que, muitas vezes, e nós temos números, desestimulam a continuidade de projetos e propostas promissoras. E também entendemos que houve um tempo, uma interação, um processo de aprendizagem, ao longo desses quatro anos e essas inúmeras interações, que permitem, então, fazer a transição que foi mencionada lá em 2008. Próximo, por favor. Outra alteração em relação à verificação do saldo na conta, que é a regra atual, e nós estamos mantendo, é não acumular mais do que um determinado valor, aliás, o valor dos últimos 24 meses, e só alteramos que, em vez de ser um calendário móvel, será verificado em data específica, para evitar que, em um momento muito, de repente, inoportuno, por alguma razão, o valor esteja acima. Então, será verificado apenas no final de cada ano, o valor acumulado, e considerando aquele ano e o ano anterior, portanto, 24 meses, exceto para as pequenas empresas, que essa janela é maior, é de 30, quer dizer, o período de acúmulo é de 36 meses, e o valor limite, para caracterizar a pequena empresa, que era de 300 mil reais, alteramos para 500 mil reais, enquadrando um número maior, então, de empresas na categoria de pequena empresa, que terão, então, um tratamento diferenciado na questão do valor acumulado na conta, até para que se planejem, se estruturem, para realizar projetos, digamos assim, mais relevantes. Outra alteração em relação ao cálculo da receita operacional líquida, ou melhor, o cálculo do valor, não deixa de ser o cálculo da Rol, para fins de aplicação dessa obrigação, que, por meio de várias discussões, lá com a área de fiscalização econômica e financeira, entendeu-se, por bem, excluir os procedimentos, os critérios de cálculo do manual de IP&D, e colocar no manual de auditoria contábil e financeira dos projetos, porque é ali que se disciplina todos os procedimentos relativos a cálculo de valores, prestação de contas, e, então, não faz sentido colocar no manual, que é muito mais técnico de regras que dizem respeito à, digamos assim, à avaliação dos projetos, ao conteúdo dos projetos, e não a procedimentos contábeis que estão disciplinados no manual de auditoria, então, foi excluído do manual de IP&D. Próximo, por favor. Também, aqui só não tinha definido o momento em que se fazia essa alteração, atualização dos planos de investimento, foi definido apenas que devia encaminhar um plano de investimento de, no mínimo, cinco anos, e depois ele poderia ser atualizado, mas faltava definir, e foi definido, então, mês de março de cada ano para essa atualização. Outra alteração é em relação ao recurso para a gestão do programa, aquele para que cada empresa crie uma estrutura de gestão que permita fazer, então, a boa aplicação desse recurso. Ampliamos esse limite, que era de R$ 400 mil para R$ 800 mil, lembrando que permanece os 5%, na verdade, o limite é de 5% do valor do programa, com um corte de R$ 800 mil, para aquelas grandes empresas, são pouquíssimas que vão exceder esse valor, porque tem umas empresas que 5% dá um valor muito grande, e entendemos, desnecessário para fazer a gestão do programa. Fizemos, mais ou menos, uma simulação, criamos uma estrutura mínima para uma grande empresa, e com uma planilha de custos, chegamos à conclusão que R$ 800 mil é um valor bastante razoável para essas grandes empresas, lembrando que a grande maioria, 5%, não vai dar nem metade disso, mas, para ter esse corte, então, estabelecemos 5% limitado a R$ 800 mil, que foi uma ampliação considerável desse valor. Outro item importante diz respeito à questão dos direitos de propriedade. Apesar dos avanços da regra anterior, ainda tinham dúvidas, e principalmente em relação, dúvidas principalmente em relação aos, com quem ficam os direitos de propriedade, nós estamos exigindo que a empresa, o agente, a empresa de energia elétrica, não pode abrir mão desses direitos para um terceiro, porque houve algumas sinalizações, alguns casos em que o parceiro, a entidade executora, executava o projeto, tinha todo o direito, e depois vendia aquilo para a própria empresa de energia elétrica, o que entendemos que não é razoável. Pode até haver uma participação, desde que tenha contrapartida por parte desses parceiros, e não usando integralmente o recurso do programa de IPND, desenvolver alguma coisa que depois ela vá vender integralmente. Tem regras para compartilhar isso, estímulos para que essas entidades não se sintam, digamos assim, inibidas em fazer projetos com foco no mercado, para gerar produtos que tenham aplicabilidade prática, mas sem também essa abertura completa para o cara se apropriar de uma coisa pública e fazer disso um negócio privado. Próximo, por favor. Por orientação, por demanda da Casa Civil, entendemos pertinente usar recursos do programa de IPND para um projeto de capacitação. Não havia essa permissão, apenas capacitação vinculada a projetos de IPND, o próprio pesquisador fazendo a sua capacitação, mas programa de capacitação não havia, por conta do programa Ciências Sem Fronteiras, entendemos pertinente reservar parte desse recurso para a formação de profissionais das próprias empresas e também dos seus parceiros, isto é, de instituições de ensino técnico e superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, até 10% do investimento, que dá aí cerca de 30 a 35 milhões de reais por ano, e foi o entendimento de que era uma quantia importante lá, contribuiria de forma importante para o programa Ciências Sem Fronteiras. Próximo, por favor. Bom, aí já falei, então, 751 contribuições distribuídas aí em cada um desses vários itens do manual. Rapidamente, alguns pontos de destaque. Próximo slide, por favor. Alguns eu já falei, como já foi dito, não. Ampliação do prazo para acúmulo na conta. Tinha uma sugestão de ampliar esse prazo de não ser maior que 24 meses, de ser 36 meses, 3 anos, quer dizer, aumentaria o volume de recursos não aplicados, entendemos, não pertinente. Consideração de valores empenhados na hora de verificar o saldo na conta, em vez de verificar o valor efetivamente em conta. Considerar o valor empenhado, entendemos que um simples empenho não caracteriza necessariamente um esforço suficiente que justifique a aplicação daquele recurso. Então, foi negado. Já foi mencionada a questão da avaliação inicial, entendemos, desnecessária. Procedimentos para estornar os valores foram acolhidos, explicar melhor os procedimentos no caso de estorno e valores não reconhecidos. E o projeto de gestão valor foi ampliado, como já foi mencionado ali. Também se permite a antecipação do valor, pode fazer antecipar o valor, ou então deixar acumular aquele valor para anos seguintes. Próximo, por favor. Taxa de administração também estendida para instituições, para centros de pesquisa, era só para universidades, foi estendido para centros de pesquisa. A obrigação de colocar nos produtos gerados no âmbito do programa, a logomarca do programa de IPD. Foi especificado isso no texto, foi esclarecido. O período de aceitação de despesas compreendido entre abertura e fechamento da ODS, tinha uma solicitação de que se permitisse incluir despesas fora desse período, contado da abertura ou encerramento da ODS. Entendimentos com a área de fiscalização, entendemos que não se pode, porque pode, de repente, arrumar, pode ser um subterfúgio para incluir uma despesa a qualquer momento, para vincular uma despesa de outra natureza num projeto de IPD. Então, é dentro do período de abertura e fechamento da ODS. A dilatação do prazo para envio de relatórios foi negado, tem um prazo, parece que são 60 dias, não foi ampliado esse prazo. Esclarecimento sobre o recurso após a avaliação foi esclarecido isso e também foi esclarecido a questão dos procedimentos contábeis no caso de antecipação do investimento, que é permitido que a empresa antecipe. Próximo, por favor. Inclusão de despesas com obras civis, na verdade, não tinha a proibição, mas explicitamente não estava isso colocado no manual. Foi esclarecido o que é permitido, desde que, obviamente, se justifique a necessidade daquela obra, daquela, digamos assim, dessa adequação de uma instalação, ou mesmo a construção de um espaço para abrigar um equipamento, um laboratório, devidamente justificado, é permitido. A aquisição de bens e a destinação de bens inventariáveis também foi esclarecido isso no texto. Também foi esclarecido a questão dos registros contábeis na execução dos projetos, verificação no saldo da conta apenas uma vez por ano, como já foi mencionado, foi acatado. E um recurso que, uma sugestão que não foi acatada, foi de usar projetos e ações que se enquadram na Lei do Bem, a Lei 11.196, de 2005, como ações de IP&D para o cumprimento das obrigações da Lei 9.991, nós entendemos que, embora se possa fazer projetos compartilhados, o complementar os investimentos feitos no âmbito da 9.991 com a Lei do Bem, são regras distintas e, portanto, excluir das normas estabelecidas no manual de IP&D não é adequado, até porque muitas das ações no âmbito da Lei do Bem são muito mais aquisição de tecnologias, são inovações, mas não são desenvolvimento, não são pesquisa, como é o foco da Lei 9.991. Próximo, por favor. Essa é a apresentação que eu tinha para fazer. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. O presidente proposta está em contra-responto na Lei 9.991 de 2000, atende à regularidade jurídica formal e, na opinião da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Considerando as contribuições recebidas, tem esse seguinte distribuição por item do manual. E essa tabela que apresento, senhores diretores, é similar, para não dizer idêntica à que o Máximo apresentou agora há pouco. Então, nós temos aqui a distribuição por item do manual, dela depreendemos que foi alvo de 177 contribuições às diretrizes básicas e constou com 124 contribuições, o segundo item mais relevante, a elaboração dos projetos de IPD, esse capítulo. Das 751 as sugestões recebidas, 54 foram integralmente aceitas e 218 parcialmente aceitas, com as respectivas implicações inseridas no texto da minuta de resolução ou revisado do manual, como demonstrado no quadro 1. Também foi dito pelo Máximo. A nota técnica 181 da SPE, de 2012, ela contém anexo intitulado relatório de análise de contribuições, com exame e a sugestão sobre o aproveitamento de cada uma das contribuições recebidas na audiência pública, assim como a minuta de manual de proposta pela área técnica. E aqui nós temos o quadro 2, mostrando que 63% não foi aceito, 29% das contribuições foram aceitas, foram parcialmente aceitas, e 7% integralmente aceitas. Passa-se a discorrer sobre os pontos mais relevantes da análise realizada, com justificativas sobre o seu aproveitamento para a minuta do manual de IPD. Sobre o principal ponto dessa audiência pública e da minuta que se traz a deliberação, é a exclusão da avaliação inicial opcional para a proposta de projeto de IPD. O Máximo já deixou claro aqui em sua apresentação que antes tinha-se avaliação, depois passamos por um período de maturação, onde a avaliação passou a ser opcional, e agora nós estamos excluindo, tendo em vista que o mercado está mais maduro, essa questão da avaliação inicial. Durante as discussões sobre a necessidade de mudança na sistemática de avaliação dos projetos, a Resolução 219-2006, surgiu a ideia de avaliação inicial simplificada como instrumento de transição de um modelo demasiadamente burocrático e controlador para um modelo focado na gestão dos resultados. Embora não se tenha estabelecido prazo para sua extinção, a avaliação inicial simplificada foi estabelecida como fator de mitigação do risco diante de uma mudança radical, migrando de um sistema de avaliação inicial detalhada, com a possibilidade de duas submissões, para um sistema de avaliação final, sem avaliação prévia ou intermediária. Decorrido quatro anos de vigência da regulamentação atual, aqui é o período compreendido entre maio de 2008 a abril de 2012, entende-se que já houve tempo e aprendizado suficiente para se promover a transição supramencionada. Os dados e argumentos abaixo reforçam essa tese. Verifica-se ainda que a avaliação inicial tem sido usada por muitos agentes como estratégia de elaboração de sua carteira de projetos, em vez de mecanismo de gerenciamento dos riscos inerentes à execução dos projetos previamente selecionados pela empresa. Essa prática tem gerado grande número de avaliações iniciais e transferido para o regulador papel que deveria ser dos agentes regulados. Além de trabalho excessivo e desnecessário para o regulador, essa prática vai contra a cultura da inovação que exige compromisso com a pesquisa e desenvolvimento e a assunção de riscos gerenciáveis. Nesse sentido, acompanho a recomendação da SPE, favorável à extinção da fase de avaliação inicial, exceto no caso de projeto estratégico, onde a avaliação inicial é detalhada e também é obrigatória. Como alternativa à avaliação inicial e instrumento de mitigação do risco financeiro vinculado à execução dos projetos, a SPE sugere a realização de reuniões técnicas entre a empresa proponente e a ANEL, desde que a proposta seja considerada pela SPE de grande relevância do ponto de vista técnico e científico para apresentar o projeto e discutir seu enquadramento como atividade de P&D, incluindo originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade de custos daquilo que se propõe a desenvolver. Essa prática já foi adotada pela SPE em diversas situações, e tem se revelado mais eficiente e eficaz do que a simples emissão sistemática de parecer formal, cuja obtenção é lenta, onerosa e burocrática, visto que envolve o credenciamento e a contratação de avaliadores externos. Então, esse seria o principal ponto do regulamento e a grande mudança que estamos promovendo. Sobre a definição da data para verificação do saldo da conta de P&D, senhores diretores, temos que foi acatada a sugestão de fixar a data para verificação do saldo da conta. A movimentação financeira da conta mostra os gastos mensais com projetos em execução e não a previsão de gastos futuros. O pleito de consideração de empenho como gastos a abater no saldo da conta não foi acatado. O cadastro de propostas de projeto não pode ser considerado como empenho para ser abatido do saldo para fins de verificação dos gastos encorridos. Apenas a partir do cadastro da data de início do projeto e efetivamente realizado o gasto pode-se abater esses valores do saldo da conta de P&D. As contribuições relativas à ampliação do prazo para acúmulo dos recursos na conta de P&D de 24 para 36 meses também não foram acatadas. Como a Lei 9991 de 2000 estabelece o investimento anual, o acúmulo de 24 meses foi considerado suficiente para possibilitar a empresa montar carteira de projeto ou plano de investimentos e iniciar a execução dos mesmos. Sobre o aumento do limite permitido por ano para a utilização do projeto de gestão, temos que o investimento em P&D é obrigação das empresas estabelecida em lei. Conforme normatização vigente, parte do valor obrigatório deve ser direcionado para a gestão dos programas. A estrutura de gestão não precisa necessariamente crescer na mesma proporção dos investimentos obrigatórios. Se assim fosse, seriam desconsiderados ganhos como produtividade e ganhos de escala. A gestão do programa da empresa pode, por exemplo, se adaptar a novos patamares de investimento, realizando projetos de forma cooperada ou de maior magnitude e impacto. Nesse contexto, acatou-se a solicitação estabelecendo que o recurso a utilizar na gestão dos programas de P&D seja fixado em 5% da obrigação legal, tendo um teto de R$ 800 mil. Sobre a participação de constituorias para realizar a gestão do programa, temos que um dos objetivos do programa regulado pela NEL é criar uma competência de P&D nas empresas. Por isso, a agência decidiu pela exigência de que a equipe de gestão do programa seja constituída por funcionários do quadro efetivo da empresa, excluindo agora a possibilidade de contratação de pessoa jurídica. Nesse sentido, não foi acatada a possibilidade de participação de consultorias para a realização de gestão dos programas. Sobre as demais alterações do manual, senhores diretores, cabe ressaltar que acolheu-se o pleito de inclusão de despesas com obras civis para instalação e ampliação de laboratórios desde que necessários para a execução de projetos, ou seja, tem que estar vinculado à execução de um projeto. E pela pertinência, eu transcrevo o texto final do manual. Então, assim, expõe o manual que, em termos de infraestrutura, os benefícios podem ocorrer por meio da aquisição de materiais e equipamentos, bem como obras civis para a criação ou aprimoramento de infraestrutura, desde que, especificamente vinculadas e comprovada sua necessidade técnica à execução do projeto, tanto para as empresas quanto para as entidades executoras, devendo ser observada a pertinência e a razoabilidade desses custos. Foi esclarecida a obrigatoriedade de manter a logomarca P&D Anel no produto, inclusive após a sua entrada em comercialização. Não foi acatado o pleito no sentido de aumentar o prazo para envio do relatório de projeto de 60 para 90 dias, o prazo de 60 dias após finalizar o projeto. Este prazo se mostra razoável para o envio anel da documentação solicitada. Quanto aos projetos estratégicos, os prazos são definidos no edital específico de cada projeto. Em relação à metodologia de cálculo da ROL, conforme entendimento conjunto da SPE e da SFF, essa não será detalhada no manual de P&D, mas no manual de orientação dos trabalhos de auditoria dos programas e projetos de pesquisa de desenvolvimento de eficiência energética. O mesmo é aplicado para a forma do registro contábil da antecipação de gastos e de estorno de valores não reconhecidos em projetos concluídos. Quanto à aquisição e destinação de bens inventariáveis adquiridos com recursos dos projetos de P&D, foi esclarecido que a entidade executora poderá adquirir os bens necessários à execução do projeto, sem necessidade de anuência da ANEL para que estes bens, ao final da pesquisa, permaneçam nessa entidade. Caso os bens inventariáveis sejam adquiridos pela empresa proveniente ou cooperada, estes bens poderão ser doados ou cedidos às entidades executoras ou a outras entidades sem fim lucrativos mediante pedido fundamentado e anuência da superintendência da ANEL responsável pela avaliação do projeto. A anuência será dada conjuntamente com a avaliação final sobre o projeto realizado. Portanto, o proponente ou cooperada deverá registrar no seu imobilizado para posteriormente efetuar uma doação. Quanto à depreciação dos bens adquiridos com recursos do programa de P&D, deve-se seguir a regra do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Também foi promovido ajuste no item que trata sobre direitos de propriedade dos projetos de P&D, aqui é um ponto relevante, sendo esclarecido que no instrumento de celebração de contrato ou convênio com o executor da pesquisa, o agente não poderá abrir mão dos direitos de propriedade intelectual, industrial ou autoral e sua participação deverá ser, no mínimo, proporcional ao investimento proveniente do programa de P&D da ANEL, considerando outros recursos agregados pelos parceiros do projeto, como os descritos no artigo 9, parágrafo 3º da Lei 10.973, desde 2004. Destaca-se também as contribuições relativas à possibilidade de utilização de recursos do programa de P&D regulado pela ANEL em complementação a investimentos próprios da empresa do setor de energia elétrica dentro do escopo da Lei 11.196, de 2005, que também é conhecida como a Lei do Bem, por meio da qual as empresas podem usufruir de forma automática de incentivos fiscais, desde que realizem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica no país. Ressalta-se que não há restrição de investimentos além do mínimo estabelecido em lei para o programa de P&D regulado, mas não se considera pertinente que recursos desse programa utilizados em complementação àqueles associados à Lei do Bem fiquem isentos das normas estabelecidas no manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. Por todo exposto, ressalvando-se as alterações de cunho formal, a minuta do manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica versão 2012 foi elaborada incorporando os aperfeiçoamentos oriundos de contribuições aceitas na P3-2012 e de discussões envolvendo as diversas áreas técnicas da ANEL em conjunto com os agentes e o público em geral. Passo à leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.54.81.2007 dígito 10 voto pela emissão de resolução normativa com uma minuta anexa que aprova o manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica versão 2012 é o voto em discussão eu acho que tem uma coisa relevante se for colocado tanto na apresentação do máximo ressaltado no voto também essa questão do direito de propriedade que sempre dá muita confusão com as empresas mas eu fui até procurar como é que estava o texto na resolução não achei onde que está isso onde que é esse negócio mesmo na resolução oi? fica só no manual ah tá fica na resolução então só tem esse texto básico a questão do recurso do projeto de gestão também os gastos também fica só no manual não fica aqui a preocupação que se tem é que é desenvolvido um produto entre outros com recursos do P&D então é o que se pergunta por que abrir mão da propriedade intelectual do bem desenvolvido não é nada mais justo que seja dado atribuído o correto valor ao bem que foi desenvolvido com recursos do programa de P&D uma dúvida também que eu fiquei aqui eu concordo que essa questão da propriedade é uma coisa muito relevante que até a gente nunca no modo de ver enfrentou de uma maneira mais efetiva agora eu acho que está dando um passo importante é outro grande avanço que esse regulamento traz agora uma dúvida que eu fiquei aqui também é lá no item 26 que a ideia de que não seja definida no manual a base de cálculo do P&D por que não? pra mim a base de cálculo e a alíquota são as duas coisas mais importantes pra encontrar o valor que deve ser recolhido a título de P&D por que não definir a base de cálculo no manual entendi por que não é razão de não definir no manual esse foi um ponto até que foi objeto de até observação de sua parte quando da abertura da audiência pública então considerando que as discussões promovidas entre a SPE e a SFF ao longo do processo o manual de P&D ele trata da questão relativa ao desenvolvimento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento então houve consenso com as áreas técnicas que o local apropriado para o estabelecimento da ROL ou seja fixar a cota seria no manual de orientação dos trabalhos de auditoria até o máximo se deteve um pouco aí quando de sua explicação até com a anuência da SFF porque nesse manual de orientação do trabalho de auditoria de P&D é o local adequado até um regulamento da SFF para o estabelecimento da ROL não confundir até eu acho que é outro avanço também que traz o manual porque antes a gente tinha uma ROL definida nos regulamentos da SFF e a ROL aqui de P&D no manual então até para uma uma melhor até segurança regulatória a ROL fica com os regulamentos da SFF e o manual vai tratar aqui das questões relativas aos programas de P&D não é uma questão de regulamento da SFF ou da SP é um regulamento da ANEL e aí o que eu estou dizendo não sei se é no manual ou na resolução não acho apropriado então para ser mais direto que a base de cálculo fica num manual de orientação dos trabalhos de auditoria não é lá lá é um procedimento operacional no meu modo de ver a base de cálculo e olha que não é uma questão muito simples isso não calcular definir para fins de cálculo de P&D qual é a base porque tem um quando falamos de receita operacional líquida a chamada ROL aqui quer dizer então é a receita operacional bruta deduzido de certas coisas certas coisas podemos deduzir mais ou menos entendeu então por isso estou falando esse para mim é um ponto relevante que eu acredito que deve estar num regulamento se é nessa resolução em outra resolução não estou nem advogando que seja no próprio manual mas não acho que seja apropriado remeter isso para um manual de orientação do trabalho de auditoria não acho que lá seja um lugar para definir base de cálculo do P&D é isso que eu estou enfatizando pode ser que não seja mesmo no manual e pelo que eu me lembro não sei se estou com a lembrança aqui correta essa disciplina da base de cálculo do P&D tem uma resolução que disciplina isso eu não estou enganado não tem não? então não é lá nessa resolução? por que no manual? tem alguém da contabilidade não não isso eu sei que tem lá tem o conceito para fins de demonstrações contábeis de receita opressional líquida mas não necessariamente é o mesmo conceito para fins de base de cálculo do P&D doutor Romeu existia uma resolução primeiro era 185 depois a 233 foi revogada pela 316 que foi incluído no manual de 2008 toda aquela parte de como calcular a ROL mas existia realmente uma resolução específica só sobre como calcular a ROL para a P&D e eficiência energética aí essa resolução está revogada foram revogadas pela 316 a 316 é a vigente é a vigente que trata do manual do P&D isso ah tá então bem viu André o que eu estou aqui insistindo porque não é propriamente uma questão só operacional porque como disse o máximo está correto no manual de contabilidade tem lá um conceito de receita operacional líquida mas não não necessariamente existe um único conceito pode ser diferente para fins de base de caldo de P&D daquele que é usado para fins da disciplina da divulgação das informações contábeis só lembrando que tem também no caso das distribuidoras o mesmo procedimento para eficiência energética então se for adotado de fato esse procedimento de ficar no manual temos que ter algo idêntico em dois em dois dois regulamentos dois manuais porque de eficiência também a mesma lei a mesma base não faria sentido outro procedimento né então eu inicialmente até achei que fosse para o manual de contabilidade que isso fosse disciplinado lá no manual de contabilidade do setor elétrico embora não tenha nada específico para P&D para eficiência trata de receita operacional líquida e meu entendimento pobre entendimento de contabilidade de auditoria é de que receita operacional líquida é uma só não pode ter dois ou mais conceitos não pode não deveria ter deduções para fins de aplicação seja em P&D seja eficiência seja qualquer encargo se ele é pautado pela receita operacional líquida eu entendo que tem que ter algum lugar que discipline o que é receita operacional líquida e meu entendimento inicial era de que seria no manual de contabilidade do setor elétrico mas acabou ficando no manual de auditoria enfim está aberta a questão se tivesse alguém da SFF para explicar o porquê eu acho que sinceramente pelo menos do meu ponto de vista não é uma questão de explicação não isso que o Márcio está colocando é fato claro que poderia ser defendida a tese ter um único conceito de receita operacional não é bem assim está certo isso aí tem inclusive para fins de demonstração tem empresa que exclui certas coisas tem empresa que não exclui por exemplo o que contribui para CCC uma empresa pode ser considerada em tese como despesa ou pode ser considerada como retificação da empresa da receita operacional bruta para chegar a receita operacional líquida entendeu então não é assim tão simples não entendeu isso eu conheço do assunto então aqui de fato é uma escolha o que eu estou defendendo aqui é que a gente deve colocar num regulamento ou nesse como era como foi explicado ou em outro regulamento acho que é nesse mesmo já que foi revogada outra resolução porque no manual de contabilidade ele não serve a isso ele serve para colocar um elenco de contas explicar como é que deve ser contabilizado agora já que tem uma resolução que tem uma disciplina de como deve ser tratada a questão de P&D e eficiência energética eu acho que é aqui que deve ter a disciplina de como apurar o valor do encargo tanto P&D como eficiência energética então o que eu defendo é de que seja incorporado no próprio manual não da forma como está proposto aqui eu nem lembrava que eu tinha feito essa observação quando abriu a audiência mas é isso que eu penso então uma sugestão pode matar olha na audiência Romeu houve grande discussão até com as áreas na própria audiência pública que houve uma convergência o que trago aqui é diante da convergência que essa fórmula não fosse disciplinada nesse regulamento a gente pode estar fazendo remetendo isso para o manual em vez de ser para o o manual a que se refere que o parágrafo 26 exato e para o manual de contabilidade mas André não acho que lá seja o melhor lugar não porque o manual de contabilidade não serve para isso como eu expliquei o conceito de receita operacional líquida ele não é necessariamente o mesmo para todas as finalidades você pode porque você fala da CCC a forma como o trato pode incorporar na ROL eu citei um exemplo mas o que eu quero dizer é o seguinte a receita operacional líquida é o resultado de um conjunto de parcelas positivas e um conjunto de parcelas negativas o faturamento a receita operacional bruta e algumas deduções pode ter alguém que entenda que deve incluir alguns parcelas tanto positivas como negativas no conceito de receita ou deslocar lá para a despesa como eu expliquei então isso não é necessariamente uma disciplina que deve estar no manual aliás necessariamente não acho até que não é o lugar apropriado porque lá não serve para isso agora quando nós temos uma disciplina onde eu trato a questão de P&D para mim uma das coisas mais importantes já que o percentual decor da própria lei é exatamente disciplinar qual é a base porque isso a lei não é detalhada ela remete para a ANEL para mim essa é uma disciplina importante então já que tem um manual uma resolução específica para P&D e outra para eficiência energética eu acho que aqui é o melhor lugar claro que outras questões mais operacionais podem ficar no manual de orientação mas o conceito a definição da base de cálculo eu acho que deveria estar aqui por exemplo eu não sei exatamente qual é o conceito que estão imaginando colocar nessa base eu não tive oportunidade de ver porque também deu uma percorrida aqui na norma aqui não está porque como foi dito ela foi remetida lá para o manual veja só Romeu um dos pontos se eu me recordo bem das discussões que tivemos é até o que o máximo salientou o que está se buscando evitar ao se promover esse aprimoramento no regulamento e retirar essa fórmula aqui do manual é você ter uma rol para P&D aí está no manual de P&D você tem uma rol para eficiência energética está no manual de eficiência energética talvez você esteja correto quando devemos remeter para um regulamento que trata da rol para ser aplicado esses programas e não o anel trabalhar com rol de P&D rol de eficiência energética o que era adequado a gente ter uma melhor aderência a tudo isso e pelo que me lembro bem isso foi um dos elementos que pautaram a sua retirada agora é uma pena que não tem ninguém da SFF porque outro ponto que me lembro bem das discussões como que é calculada essa rol hoje hoje nos empreendimentos que estão sendo executados como é que é estabelecida essa rol como é que se calcula ou seja pelo que eu me lembro bem foi até uma abordagem que houve estou até tentando recuperar aqui os arquivos da abertura da audiência pública isso é tratado foi dito aqui pelo pessoal da SFF que está vindo lá do manual de contabilidade essa rol não sem dúvida o manual de contabilidade quando ele disciplina isso ele fala na rol na receita operacional líquida correto isso aí não há dúvida o que eu estou dizendo é que o regulamento diz que a ANEL tem que definir para fins de base de cálculo do P&D qual é a receita operacional líquida que a base é a receita operacional líquida e se nós dissermos que é no manual de contabilidade menos mal não estou dizendo que não deva ser lá o que eu não concordo por essa preocupação também que você colocou é claro que se nós definirmos uma regra aqui de qual é a receita operacional líquida para fins de base de cálculo do P&D não devemos definir uma diferente para eficiência energética concordo mas eu diria se menos risco temos de isso acontecer se colocar num regulamento na medida que remete para um manual aí esse manual não é um regulamento isso não é não passa por audiência pública isso não tem uma disciplina com a robustez que tem um regulamento entendeu então o manual alguém que vai aprovar o manual pode entender de uma forma o outro pode entender de outra forma então o que eu estou dizendo não é próprio no meu modo de ver isso escapar de um regulamento agora se não é aqui pode ser em outro mas eu acho que deve ser no regulamento isso para mim estaria quase no sem fazer trocadilho mas no rol daquele monte de valores que a gente define para o ano seguinte devia ser também a receita operacional líquida que se definia ter um despacho quer dizer uma decisão nossa um despacho da ANEL que eu defino para todas as empresas qual que é essa receita para o ano seguinte seria o caso desse é eu estou até enrumiou recuperando aqui o texto da abertura da audiência pública que a gente fala que o seguinte na prática o cálculo da rol já são utilizados os critérios e procedimentos que constam lá do manual de contabilidade do serviço de energia elétrica em aderência ao que está determinado ao artigo 1º 2º e 3º da lei 9991 ou seja está lá no artigo 1º da lei 991 que as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar anualmente o montante no mínimo 75% de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento e vamos lá as concessionárias aí tem o artigo 2º que trata das concessionárias de geração e o artigo 3º da concessionária de transmissão aí a gente segue não obstante diante das considerações suscitadas durante a fase de debates quanto a pertinência da manutenção dos critérios e procedimentos para o cálculo da rol no próprio manual de P&D a gente acompanhou a sugestão que foi promovida na ocasião pelo Romeu para que voltasse essa discussão para a audiência pública que a sugestão a princípio era que fosse retirada até da audiência pública tendo em vista já estar pacificado com a própria SFF já que se persiste essa questão a gente poderia promover então junto com a SFF uma pena que não tem ninguém da SFF uma reunião técnica até para dirimir eventuais pontos a respeito de onde é a melhor destinação da rol se é estar aqui no manual se é estar no manual de contabilidade do setor elétrico ou então se apontar de forma mais objetiva qual seria o melhor destino de constar essa rol então proporia aqui que no que diz respeito a rol a gente poderia promover uma reunião técnica para ter melhor ciência aqui do encaminhamento desse tema e como é que fica aqui no regulamento da VAM aprovar? tem duas maneiras eu posso retirar de pauta a gente aprova esse regulamento e ficaria aí o encaminhamento da rol traria aqui ao colegiado num ponto seguinte para comunicar o que foi decidido seria diante dessa reunião técnica acho que é o mais acho que eu vejo como mais simpatia o segundo encaminhamento a gente aprovaria isso e na próxima sessão escreveria esse tópico só para definir trazer a motivação do que fizemos aonde que vamos alocar a rol então de minha parte sem problema agora eu então sugiro o seguinte que não necessariamente uma reunião talvez a gente tenha dificuldade aí pelos compromissos mas para mim de minha parte pelo menos eu fico satisfeito o seguinte a área então me passa qual é a proposta da composição da receita operacional líquida que ela está fazendo independente de onde ela deve constar no manual em qualquer lugar então qual é a definição da composição da receita operacional líquida e aí basta também dizer quais os argumentos que ela uma coisa é o conceito do que é que deve compor porque se for incorporado no manual naturalmente a gente precisa dar uma olhada se concordamos com o que está sendo proposto e a outra questão é por que não no manual eu não consegui ainda entender por que não no manual então para mim é suficiente essas duas informações aí a gente poderia trazer na próxima reunião então enfim na próxima que eu estou dizendo porque o regulamento sendo aprovado é bom que seja divulgado com a brevidade possível mas para mim está bom esse encaminhamento eu só não gostaria de superar essa questão deixando o manual aprovado sem contemplar a questão não porque eu insisto que eu entendo que é aqui que deve estar a definição da aula não correto vamos promover e trazer toda a argumentação e o que a gente convergir nessa reunião será o que será apresentado aqui no colegiado oito sexto então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator se fica esse ajuste aqui deixa eu chegar aqui no voto oito então decidiu para a emissão de resolução normativa com o minuto anex que aprova o manual do programa de pesquisa desenvolvimento tecnológico setor de energia elétrica em 2012 então na próxima reunião nós faremos só constar como ficou essa definição de onde que deve ser inserida a hall aí na informação que deve ser que deve ser que deve ser